Música Pensou em churrasco esse final de semana? Então você está no lugar certo aqui no Center Supermercados nesta sexta-feira da carne. E olha só essas ofertas. Pernil com pele a R$ 8,59 o quilo. Bisteca suína com pele a R$ 9,90 o quilo. Paleta suína com pele a R$ 7,99 o quilo. Também na oferta a ponta de peito com osso a R$ 8,99 o quilo. Também a acém com osso a R$ 7,99 o quilo. Bisteca bovina a R$ 16,89 o quilo. Ponta de alcatra também na oferta a R$ 15,99 o quilo. Patinho a R$ 16,59 o quilo. O colchão mole também na oferta a R$ 16,99 o quilo. Paleta bovina a R$ 15,99 o quilo. Músculo traseiro a R$ 15,89 o quilo. A cem sem osso a R$ 15,99 o quilo. Músculo dianteiro a R$ 14,89 o quilo. A costela minga a R$ 11,99 o quilo. E a costela ripa a R$ 10,90 o quilo. Sexta-feira da carne é aqui no Supermercado Center. Hoje nós estamos aqui no Jardim Bela Vista, no Center Supermercado. Mas você também pode garantir essas ofertas nos outros supermercados centers da cidade. Um inclusive no centro da cidade na Rua Padre Paulo Brod e uma na Vila Independência na Rua Tiradentes. Por isso, confira essas ofertas, esses preços nessa sexta-feira da carne no Supermercado Center para levar o melhor para a sua família e aproveitar o churrasco do final de semana.